Estrela Perdi Acredita Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis E mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o teu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Valeu! Minha estrela perdida 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 Obrigado.